Música Fala galerinha do canal JeffonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações e deixem seu like Ouça o like e a sua inscrição ajudar bastante o canal JeffonTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos nesse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, galera Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 19ª rodada Lembrando, galera, a classificação é após os jogos das 4h da tarde desse domingo, dia 13 de agosto de 2023 O Fluminense já tinha terminado ou não, acabou agora A gente vai botar, inclusive, na tela pra você a classificação atualizada Lembrando que a rodada ainda tem hoje a 6h30 Flamengo e São Paulo, Fortaleza e Santos Amanhã, Palmeiras e Cruzeiro, Bragantino e Vasco da Gama E na terça, Atlético Paranaense e Cuiabá Botafogo líder, campeão do primeiro turno, 47 pontos Grêmio 33, Flamengo 31, Fluminense 31, Palmeiras também 31, a exemplo do Bragantino Depois, Atlético Paranaense e Cuiabá, 28 pontos Atlético Mineiro, 27, São Paulo, 26, Cruzeiro e Internacional, 24 Corinthians, 23, Fortaleza também, 23, Goiás, 22, Bahia, 18 E na zona de rebaixamento, Santos com 18, Coritiba E além dos jogos que ainda faltam nessa rodada, Flamengo e São Paulo Ainda faltam os jogos da 15ª rodada, Corinthians e Grêmio, América e Vasco Logo mais no Fantástico, o Alex Escobar mostra os principais lances deste domingo E atualiza a corrida dos cavalinhos do Brasileirão Amanhã, na hora do almoço, a cobertura completa no Globo Esporte Semana com muita bola rolando, terça-se Fala, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí se o time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí, eu estrelando todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos este ano de 2023 Com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo, tchau, obrigado E até o próximo vídeo, tchau, tchau E até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau